Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês algumas curiosidades e também alguns bugs que estavam acontecendo com o novo apartamento, a nova casa aqui do Car Parking, que chegou nessa atualização perto e tava acontecendo um bug aqui bem da hora, porém ele foi removido, né, e não deu nem tempo de eu trazer aqui no canal, mas eu vou mostrar pra vocês que bug era esse que tava acontecendo, porém, né, não tá acontecendo mais e também mostrar pra vocês uma coisa que você nem percebeu aí que foi adicionada aqui no jogo, mano. Bom, já deixa o like aqui no vídeo e não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de ativar o sino de notificação pra você não perder os vídeos que eu posto aqui todos os dias. Nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, mano, então corre aqui embaixo e já segue a gente no Instagram, no TikTok e também entra no nosso Discord aí, beleza? Bom, galera, como vocês sabem, chegou a beta aqui do Car Parking e ela ainda não tá disponível pra todo mundo aí, essa atualização é apenas uma beta, então, né, é pouca gente que tá tendo acesso e ela tá tendo muitos bugs e quase, todos os dias ela tá recebendo atualização aqui pra consertar alguns bugs. Eu vou mostrar pra vocês um bug que tava acontecendo aqui antes, porém, eu fui jogar hoje, eu fui trazer aqui no canal gravar pra vocês um bug aqui pra vocês pegarem a casa de graça, porém, já foi removido, né, então, né, quando lançar a atualização final, não vai dar mais pra vocês acessar a casa aqui de forma gratuita, agora é só comprando ela. Vou mostrar aqui pra vocês aqui a casa, né, o apartamento, no caso, né, o novo apartamento aqui do jogo, o primeiro, né, apartamento aqui, eu acho que vão vir outros apartamentos aqui pro jogo, então fique até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês um outro prédio que foi adicionado aqui na City 1 e você nem percebeu, beleza? Bom, o apartamento aqui, ele é muito bonito, cara, não tem que falar aqui o que reclamar, o apartamento é muito bonito, ele só é muito pequeno, né, mas isso daqui é relevante. Agora tá saindo aqui dele, eu vou mostrar pra vocês o bug que acontecia e você conseguia, né, tá acessando ele de graça, porém, né, agora foi removido esse bug, mano, agora não tá mais acontecendo isso. Vou dar a volta aqui, bom, eu peguei o pior caminho pra dar a volta. Aqui a gente tem outro, né, prédio igual ao do apartamento ali, é exatamente a mesma coisa, né, então vou dar a volta aqui e vou mostrar pra vocês como que dava pra acessar aqui antes usando o drone, mano, você conseguia entrar dentro do apartamento e ver tudo direitinho, porém, mano, agora não tá dando mais pra fazer isso, ó, os dois prédios aqui são exatamente iguais, porém o da esquerda aqui, que é o que tem o apartamento. Ah, beleza, eu tô muito longe, eu acho. Calma lá. Ah, beleza, será que eles limitaram o drone aqui também? Antes dava pra fazer isso daqui, hein? Vou chegar aqui mais perto. Talvez seja algum... porque eu tava muito longe, né, mas, cara, bora ver aqui. Pra gente chegar aqui, ó, próxima parte aqui de cima você consegue tá entrando, ó, e agora não tem mais nada aqui dentro, agora entrou bugado. Vamos descer aqui um pouquinho, ó. Tem um bug aqui que você consegue tá entrando aqui dentro, porém, como vocês já podem ver, né, não tem nada ali dentro, mano. Antes dava pra você acessar aqui, eu vou tentar aqui pela esquerda, e você conseguia ver o apartamento certinho aqui dentro, cara. Porém, agora, não sei porquê, mas eles removeram isso. Eu acho que é porque o pessoal tava explorando aí o apartamento sem ter grana pra comprar, ó. Olha, vocês conseguem ver aqui, ó, aonde que você spawna, né, dentro do apartamento, era exatamente aqui, e você conseguia ver todo o interior aqui do apartamento. Mesmo você não tendo comprado ele, mesmo você não tendo ele, nem tendo grana aí pra tá comprando, você conseguia visitar aqui o apartamento e explorar tudo, né. Porém, isso daqui acabou sendo removido, galera. Eu acredito pelo motivo, né, do pessoal tá visitando ele de forma gratuita aí, observando o apartamento, coisa que era só dar pra acontecer, né, caso você comprasse. Porém, antes tava acontecendo aí de você conseguir entrar no apartamento aqui, mesmo sem ter ele, e foi um bug, né, assim como a Mercedes tá na loja, e alguns outros bugs. Galera, vou mostrar pra vocês agora um outro prédio que foi adicionado aqui no jogo e você nem percebeu. Vem exatamente aqui nessa localização, ó. Beleza, você vem aqui nessa rua aqui de cima, uma rua um pouco movimentada aqui do Car Parking, e galera, se liga só nisso daqui, ó. Logo ao lado aqui do mercado, eu já mostrei pra vocês esse mercado, né, muita gente nem sabia que tinha esse mercado aqui na City 1. E, mano, você consegue observar que eles adicionaram o mesmo prédio ali do apartamento aqui também, galera. E ninguém percebeu isso, mano, é exatamente aqui o mesmo prédio, ó. O mesmo tamanho, tá tudo igual, galera. Só não tem um apartamento. E será que vão ser adicionados outros apartamentos aqui na City 1, velho? Olha só esse prédio aqui, que da hora, ó. Dá pra ver o interior dele aqui, tá bugado, ó. Olha, não tem nada lá dentro, mano. Antes você conseguia ver, né, o apartamento. Agora, né, eles consertaram isso e você não consegue ver o que tem dentro mais, só se você entrar ali pelo SPA ou você tá comprando. Mas, cara, olha aí o prédio novo, ó. Foi adicionado aqui também. E uma curiosidade aí pra vocês, você consegue ver ali, ó, o apartamento lá, ó. Tá vendo aquele prédio lá branquinho, mano? E aqui agora adicionaram o mesmo prédio. Será que vão ter outros apartamentos aqui no Car Park? Bom, eu acredito que sim. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês que é exatamente o mesmo apartamento, mano. E ninguém percebeu isso. Olha só que da hora. E bateu a curiosidade aqui agora, mano. Será que foi adicionado esse prédio aqui também na City 2 ou em algum outro lugar do mapa? Porque aqui na City 1 adicionaram três prédios desse, né? Dois, um perto do outro. E esse daqui, nessa área aqui mais chique da cidade, né? Onde que o pessoal não visita tanto. Mas essa área aqui da cidade aqui é muito bonitinha, né? E tá exatamente a mesma coisa. Ele só não vai ter o apartamento aqui pra você comprar. E eu acho que seria da hora, né? Se cada prédio tivesse um interior diferente aqui no apartamento, né? Se você comprar o apartamento num prédio, você vai ter uma casa diferente, né? Um interior diferente. E se você comprar, assim, em outro prédio, em outra localização aqui da cidade, você tem um interior mais simples ou então mais de luxo, né? Eu acho que seria muito bacana, né? Se eles adicionassem aqui outros apartamentos. E eu acho que é exatamente isso que vai acontecer mais pra frente, né? Vamos ter outros apartamentos, não só aqui na City 1, Mas também na City 2 e nos outros lugares aqui do mapa. Bom, galera, é isso daqui que eu tinha pra mostrar pra vocês, ó. Tem aqui esses prédios. Eu acho essa parte aqui do jogo muito bonito, né? Essa parte aqui onde tem esses prédios. E agora tem um prédio novo e você nem percebeu isso. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Infelizmente, não tem como você fazer o bug, né? De entrar mais no apartamento sem ter ele. Mas não deu pra me trazer aqui no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.